Música Elimine a sua barriga de uma vez por todas com o emagrecedor Fast Slimer Peça sua amostra grátis através do link na descrição Corra que é por tempo limitado Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Olha como que eu estou lindo Mais um vídeo aqui do meu canal sobre a Fazenda 12 Se você é novo por aqui, já se inscreva nesse canal maravilhoso Que tem vídeo todos os dias sobre a Fazenda E a partir do mês que vem, agora em janeiro Já vai ter vídeo todo dia também sobre o Big Brother Brasil 2021 Mas vamos falar da Fazenda Tivemos no programa de ontem duas formações de roça Na verdade, uma formação de duas roças Onde o Lipe, que tinha vencido aquela dinâmica com os eliminados E o Biel, que ficou em segundo lugar Tinham que escolher com quem eles queriam ir pra roça Beleza? Então temos uma roça formada Que a eliminação vai ser no programa de hoje, segunda-feira Biel, Jojo e Lidy estão nessa roça E de quebra, a última roça é Lipe, Thaís e Stephanie Mas essa é a votação que está aberta Biel, Jojo e Lidy Vou mostrar aqui pra vocês agora as enquetes atualizadas Olha isso gente A nossa enquete aqui do canal Até o momento tivemos 9 mil votos únicos Se você ainda não votou na nossa enquete Vote na comunidade aqui do nosso canal no Youtube 42% fica Biel 42% fica Jojo E 16% fica Lidy Portanto, na nossa enquete A Lidy está eliminada E Biel e Jojo estão super empatados Beleza? Vale lembrar que das 14 eliminações Porque essa gente é a roça número 15 Das 14 eliminações anteriores que a gente teve Nós acertamos 12 A nossa enquete aqui do canal acertou 12 E nós temos então 2 erros apenas 12 acertos e 2 erros Então, se a Lidy sair No programa de hoje É mais um acerto Vai ser o nosso acerto número 13 Beleza? E olha só Na enquete do UOL Na enquete do UOL Jojo está em primeiro com 44,57 Biel em segundo com 44,46 Praticamente empatados também E a Lidy eliminada com 10,97% No UOL Gente Nós tivemos praticamente a mesma quantidade de votos do UOL 9 mil Na nossa enquete aqui 9.600 na enquete do UOL Sendo que a nossa enquete é voto Cara, eu vi isso agora Palmas pra gente Palmas pro nosso engajamento aqui Que está absurdo Absurdo no sentido bom da palavra Absurdo Não é mesmo? Agora, vamos ver aqui Sites e blogs aqui apurados pelo Votalhada Tá? Essa é a primeira parcial que foi divulgada Pelo Votalhada Olha só Tem uma enquete ali A enquete do todo o canal Que aponta pra eliminação do Biel É só você olhar a parte vermelha Uma enquete também que aponta pra eliminação da Jojo Que é a enquete do Rede Notícia E uma, duas, três, quatro, cinco enquetes Apontando pra eliminação da Lidy Na média proporcional Biel tá em primeiro Com 46,78% A Jojo em segundo Com 43,43% E a Lidy eliminada Até com uma certa rejeição aqui Com apenas 9,79% Esse é o cenário Nas enquetes Dos sites e blogs Apurados aqui pelo Votalhada Tá? No Twitter, gente Olha só Nenhuma enquete aponta pra eliminação da Jojo Tá vendo? A linha da Jojo tá toda verde Algumas enquetes Apontam pra eliminação do Biel A maioria, né? Eliminação do Biel E uma, duas, três, quatro, cinco Enquetes Eliminam a Lidy Na média proporcional A Jojo tá em primeiro Com 56,03% A Lidy em segundo Com 24,48% E o Biel Aqui no Twitter Tá sendo eliminado Com 19,49% Então No No Twitter Quem sai é Biel No YouTube Olha só, gente A média Dos principais aqui Canais do YouTube A nossa enquete, inclusive Tá aí no meio dessa galera Olha só Apenas na WebTV Brasileira Quem tá saindo é o Biel Com 26%, né? Todas as outras enquetes Estão apontando pra eliminação Da Lidy Então, ó Jojo em primeiro Com 46,86% O Biel em segundo Com 32,60% E a Lidy Eliminada Com 20,55% Aqui no Votalhada Né? Média Dos canais aqui do YouTube Sites Aí agora, gente A média finalzona, hein? Sites Blogs Canais do YouTube Perfis no Twitter Tudo junto Misturado Em primeiro lugar A Jojo Com 49,51% Em segundo lugar O Biel Com 31,42% E a Lidy Eliminada Com 19,07% O meu palpite aqui É mesmo que a Lidy Vá sair Porque eu acredito que Vai ter A final entre Biel e Jojo Beleza? Eu acho que vai ser Jojo em primeiro Nessa roça, né? Jojo volta primeiro Em primeiro lugar O Biel O segundo mais votado E a Lidy Vai ser eliminada E eu acredito Ah tá, gente Os dois que voltarem Dessa roça Já estão na final Beleza? Hoje vai ser eliminado Um deles Provavelmente a Lidy Amanhã teremos A última roça Entre Lipe Stephanie E Thaís Que eu acredito Que quem vai sair Vai ser a Stephanie Mas a gente vai trazer As enquetes aqui No canal também Então se inscreva Se você não é inscrito E aí no meu palpite Pode deixar embaixo O palpite de vocês Teremos a final Entre Biel e Jojo Lipe e Thaís Eu acredito Que vai sair a Lidy Agora E a Stephanie Vai sair amanhã Deixa aí o palpite De vocês Beleza? Gente, peço Pra que você Deixe a opinião De você aí Deixa eu tirar Isso que tá quente Eu peço Pra que você Deixe a sua opinião De verdade aí Porque muita gente Comenta aí Fora fulano Fora ciclano Fica fulano Deixa a sua opinião De verdade Deixa assim Eu quero que o fulano saia Por isso, isso, isso Quero que o fulano fique Por isso, isso, isso Porque tem muito comentário Que é fora fulano Fora ciclano Fora E aí não agrega O debate Entende? Meio que Meio que não tem discussão Né? É só aquilo E a final, gente Será na quinta-feira Com quatro pessoas Amanhã na terça-feira Assim que a gente souber Quem vai ser o eliminado O último eliminado Que acredito eu Que vai ser a Stephanie Aí a gente já vai ter Os quatro finalistas Então De terça-feira Até a final Na quinta-feira Teremos a votação Da grande final Em aberto Tá? A final vai ficar em aberto Quatro peões Vai ser interessante Beleza? Se você é novo aqui no canal Já se inscreva Pra você ficar por dentro De tudo, tá? A gente comenta Os principais realities No momento A gente tá falando Bastante sobre a fazenda A partir do mês que vem Em janeiro É vídeo todo dia De Big Brother Brasil 2021 Tá? Vídeos ao vivo E vídeos gravados Então pra você ficar Por dentro de tudo Que a gente apronta Aqui no YouTube Se inscreva no canal Beleza? Todos os dias Eu estou aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Elimine a sua barriga De uma vez por todas Com o emagrecedor Fast Slimer Peça sua amostra grátis Através do link Na descrição Corra que é por tempo limitado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo